Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do programa Brasil, razões para acreditar. É isso mesmo, razões para acreditar, em que eu, Fausto Oliveira, trago aqui na Revolução Industrial Brasileira reflexões em que eu tento conectar o debate pelo desenvolvimento econômico, que em geral é tratado de maneira muito abstrata, com casos concretos que nos conduzam a ter um pouco mais de esperança com o futuro do Brasil. O Brasil vive um momento muito conturbado, ninguém está realmente satisfeito com o que está acontecendo. Muitas pessoas dizem que estão satisfeitas, mas nem aqueles que estão no poder estão realmente satisfeitos. Não dá para ficar, né? As nossas derrotas têm sido muito mais numerosas do que as nossas vitórias. Então eu me sinto no dever de tentar colocar algumas luzes aqui no cenário para esfriar as cabeças e tentar recompor as nossas capacidades de pensar o país. Nós somos um país de muito potencial, todo mundo sabe, mas de muita riqueza já constituída. E é sobre exatamente uma riqueza já constituída que eu quero falar nesse episódio do Brasil, Razões para Acreditar. Especificamente porque essa é materialmente portadora de um enorme futuro para o país. Quem podia apostar, tirando os caras lá na vanguarda produtiva brasileira, quem podia apostar que o Brasil poderia estar se aproximando de uma fronteira tecnológica na área de transporte aéreo? Pois é, estamos. Quero fazer um comentário a respeito da IVE. A IVE é uma subsidiária da Embraer, que é a empresa brasileira fabricante de aeronaves, e que desenvolve um protótipo de um veículo que em inglês tem um nome engraçado chamado EVTOL. Por quê? Porque essa sigla, EVTOL, em português, é equivalente a Veículo Elétrico para Decolagem e Pouso Vertical. Então é uma espécie de helicóptero mais compacto, com um design mais moderno, arrojado, menos rombudo e, portanto, mais fácil de trafegar, que faz decolagem e pouso vertical e consegue fazer o tráfego aéreo, voar pela cidade, no caso, com muito mais maleabilidade de movimentos. Então, além do que, ele pode levar pessoas, além de ser elétrico também, ele pode carregar pessoas em maior quantidade e com mais conforto do que um helicóptero comum, que não é exatamente um veículo destinado para transporte urbano. Então, isso é uma tendência que está acontecendo no mundo atual, a chamada UAM, U-A-M, Urban Air Mobility, ou seja, Mobilidade Aérea Urbana. É uma das macro tendências das reformas urbanas que vão acontecer ao longo desse século, essa é uma delas. E, lógico, todas as empresas no mundo que têm capacidade de construir, produzir aeronaves, produzir equipamentos para transporte aéreo de pessoas, estão tentando colocar produtos para isso, ofertas tecnológicas, para atingir esse mercado que ainda está latente. É bom que se diga, também não é um mercado já ativo, porque nenhum país do mundo deu autorização plena ainda para o uso de Ivitol no ambiente urbano. Está tudo em teste. Então, as empresas estão correndo com as suas tecnologias para ocupar previamente os espaços. E, vejam só vocês, né? A gente vive falando da desindustrialização brasileira, que é real, vive falando da perda de capacidades produtivas, que é real, e vive falando de como isso é um, sabe assim, um contrato assinado com o subdesenvolvimento, né? Um contrato de longo prazo assinado com o subdesenvolvimento. A gente vive falando disso aqui na Revolução Industrial Brasileira e todos os demais colegas que, via internet, têm chamado a atenção para o debate do desenvolvimento, né? Para as capacidades produtivas do Brasil. E aí surge essa luz. A Yves, que é a fabricante dentro da Embraer de Ivitol no Brasil, está crescendo para burro. Ela já tem 250 pedidos firmes de equipamentos, e isso é o que já é conhecido, né? 50 deles para o Brasil, né? A entrega disso não é, logicamente, muito rápida, né? A entrega é ao longo dos próximos anos. 200 pedidos de uma grande empresa de tráfego aéreo, né? De aviação executiva, etc., né? Que fica no Reino Unido. E 50 no Brasil, de uma companhia de tráfego aéreo executivo que parece que trabalha com helicópteros. E, recentemente, mais recentemente ainda, ainda nesse mês de junho, a Embraer anunciou, comunicou, né? Que ela firmou uma parceria já totalmente estabelecida com a Ascent para entrar no mercado da Ásia. Vejam bem isso. A Ascent é uma empresa que é uma espécie, sim, de Uber, né? Ela é operadora de tráfego aéreo lá nos mercados asiáticos e está, logicamente, querendo oferecer para os seus clientes a solução do Ivitol quando acontecerem as autorizações. E aí, fechou com a Embraer um contrato de parceria, de fornecimento de longo prazo, para que, a partir do momento em que se possa fazer tráfego urbano aéreo em equipamentos como o Ivitol, que esses equipamentos que ela vai usar nos mercados onde ela atende sejam da Embraer. É isso aí. Então, por isso eu comecei perguntando, quem diria que no meio de todo esse desastre econômico que nós vivemos, nós, graças a uma empresa que ainda temos de ponta, né, de sofisticação bastante razoável e que está no mercado de oligopólio, de alta competição, estamos ainda também, né, ali roçando uma fronteira de tecnologia. Porque, veja, isso aí é, quer dizer, uma coisa nova, não existe, é uma inovação radical que vem acontecendo. E o que acontece? Então, esse contrato com a Ascent, lá da Ásia, prevê um compartilhamento das bases de dados, né, do tráfego aéreo e do mercado com a Embraer. Isso significa, portanto, que a Embraer, através da IVE, entra no mercado asiático de veículos de decolagem e pouso vertical movidos à eletricidade. E, quando então chegar ao ponto de haver a detonação desse processo, né, quando os Evitois entrarem nos mercados mundiais já na prática e as empresas operadoras puderem oferecer, como a Uber certamente oferecerá, tantas outras também, o mercado que mais cresce no mundo estará já ocupado pela Embraer. Evidentemente não será a única, mas ela estará lá. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo. Os primeiros países onde ela vai entrar, com fornecimento de equipamentos Evitol para tráfego aéreo urbano, serão Tailândia e Filipinas. E, em seguida, a Ascent, que é a operadora, vai, naturalmente, expandir essa operação para outros países. E não está nada demais achar que é perfeitamente possível que grande parte do mercado asiático venha de tráfego aéreo, de UAM, né, de Urban Air Mobility, venha a ser atendido por equipamentos Embraer. E é isso aí. Talvez você, que, se você acompanha esse assunto, talvez você tenha ouvido falar que houve uma proposta de fusão de uma empresa dos Estados Unidos com a IVE. ainda não se sabe direito exatamente o que essa proposta vai trazer. Na minha interpretação pelas coisas que eu vi até agora, não é o equivalente àquilo que queriam fazer com a Boeing. Aquilo que queriam fazer com a Boeing era simplesmente uma fagocitose. A Boeing ia engolir a Embraer, a parte dela que é a geradora de rede de caixa, que é a aviação comercial. Ia deixar a aviação militar, depois... Mas a aviação militar ia ficar sem fontes de financiamento, sem o caixa oriundo da aviação comercial. Mas depois descobriram documentos que mostravam como, na realidade, a própria aviação militar também estava entrando meio de lambuja no pacote. Ou seja, era uma fagocitose, era uma entrega. Aquilo, assim, era realmente o Brasil abrindo mão da empresa mais sofisticada que tem. A empresa com mais potencialidade de crescimento de longo prazo de participação de ramos de alta tecnologia que tem. Essa notícia da Zenit Acquisition, formando uma joint venture, não sei se é, mas enfim, formando alguma espécie de fusão junto com a Yves, ela pode ser muito diferente. Primeiro, porque a Yves é uma subsidiária. A Yves não é a Embraer. Ela é diferente, portanto... A Yves tem um papel de projeto radicalmente inovador que é de alto custo. Então, assim, ao mesmo tempo que promete muito, também custa muito. Então, é evidente que a somatória de esforços financeiros pode ser muito positiva para a companhia mãe, no caso, para a Embraer. se ela se robustecer com o capital e formar uma sociedade de propósito específico, que é o que eu espero que aconteça, para lidar com mercados internacionais, porque aí você começa a ganhar escala internacional de verdade. E isso, se tudo for a contento, se for nessa linha que eu estou dizendo, mais os pedidos já feitos, os pedidos em carteira, mais esse acordo com a Ascent para entrar no mercado da Ásia como fornecedor, isso tudo está indicando um futuro brilhante para a divisão da Yves. Um futuro brilhante. Porque, afinal de contas, ela vai estar bem estruturada comercialmente, ela vai estar bem estruturada geograficamente falando, ela vai estar bem estruturada porque o produto, sem dúvida nenhuma, é um produto de qualidade, porque senão não teria nem despertado o interesse de tantos players internacionais, o que significa o seguinte, que mesmo com todo esse drama produtivo brasileiro, que o Brasil só desce pelo ralo em termos de capacidades, e que, portanto, leva a sociedade brasileira a depender cada vez mais de essa maçaroca de empregos todos iguais, de baixíssima produtividade, de baixíssima remuneração, e que mesmo com todo esse cenário, ainda mantemos ali um farolzinho de esperança. E esse farolzinho de esperança, na verdade, é um farolzão. É muito significativo. Que, uma vez que passemos por essa fase ruim, em que as pessoas que nos governam são pessoas que não acreditam, de fato, nas capacidades nacionais, nas capacidades locais, que deixam acontecer essa desintegração do tecido produtivo brasileiro, quando isso tudo passar, haverá pontos por onde puxar uma recuperação, uma reconstrução. E a IVE, sem dúvida, é um desses pontos. Não é o único, naturalmente, mas, sem dúvida, é um desses pontos. É um desses pontos. Porque todo esse nosso complexo aeroespacial, que está centrado na Embraer, mas também não é exclusivamente Embraer, todo esse nosso complexo aeroespacial, ele sempre estará lá, uma vez que agora ele não foi entregue a Boeing, espero que não seja entregue a mais ninguém, ele sempre estará lá, pronto para gerar derivações. Gerar, por exemplo, novas divisões, como é o caso da IVE, gerar novas empresas, spin-offs. A IVE, por exemplo, nasce de uma área dentro da Embraer chamada Embraer X, que é a área dentro da empresa destinada a inovações. Então, a Embraer X, certamente, continuará sendo uma fonte de novidades interessantes para o país. Não é verdade? Agora, não custa lembrar, pessoal, que tudo isso só está acontecendo agora no presente por um conjunto de fatores que estão na história. E o fator original é a decisão do Estado brasileiro de fabricar aviões. Claro que essa é uma decisão já muito antiga, tem 50 anos, mas não importa. Se não fosse aquela decisão lá atrás, da Força Aérea Brasileira, de apostar na possibilidade de fabricar aviões, nada disso teria acontecido. É exatamente assim que acontecem todos os passos realmente ousados que países dão rumo ao desenvolvimento através da inovação e através da entrada em tecnologias que ainda não domina. Não tem empresa que faça isso. Não tem empresa que faça isso. Eu recentemente lancei um curso exatamente para explicar isso, baseado no livro da Mariana Mazzucato, Estado do Empreendedor. Você talvez já tenha ouvido falar desse curso aí. Ele está aberto ainda. Vai ter o link aqui embaixo, você pode clicar e se inscrever. E, quer dizer, o Estado, ele ainda é, até agora, e aí o plano do Biden demonstra isso, a China demonstra isso muito bem, aquele motor inicial que vence as etapas mais difíceis e mais custosas dos desenvolvimentos econômicos e tecnológicos. Bom, dito isso, naturalmente, é claro que não se deve apagar da história da Embraer o fato de que ela foi muito bem gerida por profissionais ao longo dos últimos 25 anos, alguma coisa assim. Essa estratégia que ela montou, uma estratégia dual, como a gente chama, e ao mesmo tempo ser uma empresa de aviação comercial executiva e também uma empresa de aviação militar, foi uma estratégia correta. Foi graças aos competentes executivos que governaram a Embraer durante todos esses anos, graças ao seu corpo técnico de engenharia de ponta brasileira que está lá, graças também aos seus times comerciais, aos seus times de... Enfim, toda a interesa da companhia, graças a tudo isso, naturalmente, e também a agilidade dela ter sido já equiparada às grandes empresas privadas do mundo, graças a tudo isso, ela consegue chegar ao patamar de produzir empresas spin-off, ou seja, empresas derivadas, filhotes, se você quiser, como a IVE, que tem a capacidade de estar disputando já ali na fronteira da tecnologia, na tal da Urban Air Mobility. Foi graças a esse conjunto de fatores. Só que isso só demonstra, mais uma vez, a verdade que há por trás da afirmação de que não é nem só o Estado e nem só o mercado, é a conjunção de ambos os entes. Esse é o receituário fundamental para gerar desenvolvimento de verdade. Lembrando que desenvolvimento de verdade é isso. É só assim que você consegue tirar realmente todo um país de uma condição média, no melhor das hipóteses, média declinante, como é o caso atual do Brasil, e levar para uma condição melhor, de fato estabelecida, no melhor nível, de quê? De renda, de capacidades, de possibilidades, porque, não se enganem, país que tem estrutura produtiva pobre e renda média declinante é um país que está se negando possibilidades. Claro. Aí depois as pessoas falam não, mas vocês têm que empreender, o empreendedor tem que ir lá, tem que buscar e tudo mais, tem que inovar. Cara, se não há ambiente para inovar, se não há onde encadear, se não tem como você desenvolver projetos inovadores porque a sua economia é toda ela primária, ou quase toda, entendeu? Fica difícil. E o ambiente das cidades no Brasil hoje, ele continua, ele não está um ambiente propenso à inovação, tirando na parte das finanças, em que as fintechs se inovam muito, mas claro, porque afinal de contas é onde o capital está concentrado, mas tirando isso, que é um setor que praticamente não emprega massivamente ninguém e é muito elitizado, tirando isso, as cidades são um mar de empregos de quinta categoria e da informalidade? Ou eu estou falando algum absurdo aqui? Não, né? Não estou falando nenhum absurdo, isso é a pura verdade, as cidades brasileiras não são capazes hoje em dia, mesmo São Paulo, onde eu moro, não são capazes de prover às suas populações empregos de qualidade na quantidade suficiente. Ou seja, as cidades também sofrem daquilo que é a nossa perda de capacidade produtiva que venha, logicamente, produzir mais perda de capacidade produtiva. Então, se não houver a mão do Estado junto com o mercado direcionando a reversão desse processo, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Felizmente, ainda é uma razão para acreditar, tem aí esse caso da IV, da Embraer, que ainda é um farol, porque se isso for repetido em outras coisas que nós ainda temos capacidade, como por exemplo equipamentos elétricos, falo disso muitas vezes, alguns setores de máquinas e equipamentos, alguns setores da própria indústria têxtil, setores, por exemplo, da petroquímica que está agora se desfazendo, mas ainda dá para salvar, entre outras coisas, aí você mantendo isso consegue, mais à frente, desenhar projetos de recuperação que possam englobar parcelas da sociedade na geração compartilhada e no usufruto compartilhado da riqueza, que poderia ser um outro nome para o desenvolvimento, geração compartilhada e usufruto compartilhado da riqueza. É isso, é disso que se trata. Então, assim, queria terminar aqui deixando então estabelecido que eu considero de fato a IV, toda a Embraer naturalmente, mas dentro dela a IV, uma razão para acreditar. Espero muito que a Embraer não se desfaça dela, porque se se desfizer em algum momento por alguma razão, aí realmente vai ficar mais difícil dizer que acredita, mas eu prefiro acreditar que não, que vai manter, vai continuar parte do conglomerado e, portanto, parte do conglomerado vai continuar contribuindo para a geração de riqueza material, tecnologia, possibilidades e horizontes para o nosso país. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.